O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Os molequinhos representam Os molequinhos representam a balança nas barraquinhas Balançando as barraquinhas As novinhas, as novinhas vai pra debaixo da tenda As novinhas, as novinhas vai pra debaixo da tenda A novinha, a novinha, vai pra debaixo das tendas A novinha, a novinha, vai pra debaixo das tendas DJs mandou avisar para todas as novinhas Cai, cai pro meio do baile, capabai das barraquinhas O baile, o baile, a ligada firme é forte Olha os amigos lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Balançando as barraquinhas Balançando as barraquinhas Balançando as barraquinhas Balançando as barraquinhas O DJ O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Os molequinhos representam Os molequinhos representam Balançando as barraquinhas Balançando, balançando, balançando as barraquinhas Balançando as barraquinhas A novinha, a novinha, vai pra debaixo das tendas A novinha, a novinha, vai pra debaixo das tendas A novinha, a novinha, vai pra debaixo das tendas A novinha, a novinha, vai pra debaixo das tendas DJs mandou avisar para todas as novinhas Cai, cai pro meio do baile, capabai das barraquinhas Cai, 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 cai Gada, cima é forte Olha os amigos lá em cima, lá em cima